Vamos falar com o Alexandre Garcia lá em Brasília. Alexandre, intolerância às leis e intolerância ao próximo. Pois é, Márcio, foi-se o tempo dos chavões que diziam que o Brasil é um país pacífico, que o brasileiro é cordato. O asfalto tem sido o fronte de todos os dias. E carros, ônibus, caminhões, motos são as armas desses novos guerreiros. O motorista é como um lobisomem. Pode ser um pai de família paciente, calmo, brincalhão, compreensivo, mas quando assume o volante, já de manhãzinha na garagem, se transforma numa fera. O motivo continua a ser o mesmo da maioria das guerras. Luta por espaço. O espaço para estacionar é meu. Se não houver, eu não deixo o outro sair, nem o outro passar. O espaço à frente é meu. Ninguém ouse interferir na minha trajetória. Essa guerra não escolhe idade ou sexo. Parece que todos foram convocados. E todos são vítimas dessa modernidade que fere, mata ou vai entupindo as artérias. Alexandre, o que o Senado pode fazer? Afastar o atual diretor-geral, José Alexandre, e Gazineu, seria suficiente? Porque tem muita gente falando que é só isso que vai acontecer. Afastar só o diretor-geral não vai funcionar. O que tentam fazer é aquela tentativa que já foi usada para camuflar o escândalo, como foi a convocação da Fundação Getúlio Vargas pela segunda vez, supostamente para reformar a administração do Senado. Pelo que tem aparecido, pelo número de atos secretos, ainda há muito segredo a desvendar. Um grupo no Senado conseguiu descumprir todos os princípios exigidos pela Constituição para o serviço público. Legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. Nesse período, aparecem à frente Sarney, Renan e Jader. Na retaguarda, Agaciel, Zogbi e Gazineu. O senador Cristóvão acha que é caso de polícia. Afinal, usaram o dinheiro dos impostos do povo, que é sagrado. Também sugere a renúncia de Sarney. Afinal, há menos de um mês, o presidente da Câmara dos Comuns da Inglaterra nem estava diretamente envolvido em gastos exagerados da casa e, ainda assim, renunciou à presidência e ao mandato. Aqui há uma abundância de distribuição secreta do dinheiro do povo, pagando salários altíssimos, aparentes de dentro e fora de casamento. Há gente investigada e até presa pela Polícia Federal. Gente demitida em público e readmitida em segredo. Tudo protegido por atos escondidos, denunciando que sabiam que praticavam ilegalidades. E agora alegam erro técnico para a não publicação. Não foi erro técnico, foi erro ético. Bom, hoje o presidente José Sarney deve anunciar o que pretende fazer para tentar solucionar esse caos, não? Vamos aguardar.